Cursinho preparatório, fazer ou não fazer? Vejam, eu não faço divulgação de cursinho preparatório nenhum, mas eu sugiro que você faça pelo menos um ano de cursinho preparatório. Por quê? Geralmente, quando você decide entrar nessa história do concurso público, na concorrência, muitas vezes você não entende como que funciona, você não sabe como que é o espírito da coisa, você não sabe como se faz as provas, sempre vai ter uma primeira vez. Então, quando você entra num cursinho, você tem muita gente fazendo a mesma coisa, falando da mesma coisa, se preparando para a mesma coisa. Então, um cursinho preparatório, ele te nivela muito mais rapidamente. Ok? Ele vai, você, quando estiver na sala de aula, você vai receber informação de muitos professores, você vai conversar com seus colegas, um vai falar, olha, estou me preparando para isso, outro, estou me preparando para aquilo, estou me preparando há tanto tempo, estou me preparando há um ano, há dois anos, há três anos, eu cometi esse erro, eu acertei aqui, eu já fui aprovado ali, esse é o meu segundo concurso público. Então, o cursinho preparatório não é só conteúdo. Também, também é conteúdo, óbvio, é o mais importante. Mas, ele também traz para você uma espécie de imersão nesse mundo dos concursos. E, com relação ao conteúdo, o que é importante é o seguinte, é muito difícil que você consiga se atualizar a respeito de tudo aquilo que vai cair no seu concurso público. E os seus professores, eles têm a obrigação de estar atualizados. É muito difícil que você esteja atualizado, você sozinho consiga se atualizar sobre uma nova lei sobre auditoria, uma nova lei sobre contabilidade, uma nova lei sobre direito penal, uma nova lei sobre direito constitucional, uma nova lei sobre direito administrativo. Então, o que é importante? É que os seus professores, eles sim precisam estar atualizados. E você vai receber todas essas atualizações diretamente daquele que tem essa obrigação de estar atualizado. Então, eu acho que o cursinho preparatório é uma boa fazer sim. Tem gente que passa sem cursinho? Tem gente que passa sem cursinho. Tem gente que passa sem cursinho. Muitas vezes, por quê? Porque a pessoa não tem dinheiro para fazer o cursinho, ou porque decide que não vai fazer mesmo, que vai na raça. Então, não é impossível passar sem cursinho. Mas se você quer passar um pouco mais rápido, se você quer se nivelar um pouco mais rápido, eu acho que o cursinho é uma boa. Mas por favor, eu acho que você vai continuar com isso. Então, eu acho que o cursinho é uma boa. Obrigado.